Eu tenho satisfação de, na secretaria, estar conduzindo um grande conjunto de programas relacionados ao desenvolvimento do setor de informática no país. O setor de TI, de TICS no país, representa algo em torno de 7% do nosso PIB, é um setor importante, grande, gerador de emprego, de desenvolvimento econômico, ele é transversal, o seu desenvolvimento gera desenvolvimento em diferentes áreas do nosso país, na agricultura, na logística, no governo, melhores serviços públicos, enfim, um grande conjunto de iniciativas. E lá na secretaria, nós temos o programa que é chamado Brasil Mais TI, que ele foi criado com vistas a desenvolver e criar capacitação de recursos humanos na área de TI. É um programa que, por ano, nós temos mais de 5 milhões de acessos nesse sistema, nós, nesse momento, nós temos mais de 264 mil pessoas realizando os cursos debaixo desse nosso sistema chamado Brasil Mais TI, que ele é desenvolvido pela Secretaria de Política e Informática e implementado em um acordo com a Sofitex. E, por ano, nós entregamos, para aqueles que fazem todo o ciclo completo dos cursos, em torno de 20 mil certificados debaixo desse programa. Esses dias, eu tive a felicidade de ver uma notícia, dizendo da oportunidade que o Brasil tem, diante de si, de começar a transformar a programação, o que foi as aulas de inglês há 20 anos atrás, 30 anos atrás. O grande desafio do país há 20, 30 anos atrás, era a formação em colocar na escola pública o curso de inglês. Para os brasileiros terem uma segunda língua. E o desafio hoje é o desafio de você formar a gente, preparar a gente para superar e continuar ofertando material humano para essa indústria dinâmica, que o Brasil é um país criativo, cheio de potencial para ser explorado na área de TICs. E aí, a gente teve, talvez, um alinhamento de diferentes atores, a Microsoft, a Sofitex, e nós, como Brasil Mais TI, de a gente se unir e agora ter a oportunidade de lançar esse programa, que é chamado Eu Posso Programar, que estará, será inserido na base de dados do Brasil Mais TI, com foco em trazer, realmente, a garotada para o mundo da programação, para o mundo da engenharia de computação, e preparando-os para o futuro, como disse a Jennifer, a gente poder ter no Brasil novos CEOs, CIOs, CEOs desse mundo de TI. Acho que é uma iniciativa muito importante, a gente está muito feliz aqui de estar junto com a Sofitex e com a Microsoft lançando essa iniciativa. Muito obrigado.